A Praça de Esportes Radicais, na Valdir Barbosa, aqui bem atrás de onde a gente está, está interditada no momento por conta da queda de um muro. Inclusive, a pista também, né, ali dos skatistas, está no aguardo de reparos há um bom tempo. Nós conversamos com o Iago Chiapeta, representante da Atitude Skateboard, sobre essa situação. Inclusive, a praça é considerada uma das maiores do estado do Rio de Janeiro. Então, é mais que justo um olhar cuidadoso do poder público quanto toda essa situação. Vamos entender melhor. Recentemente, eu estive no estado, junto com o Amós e o Rafael Pisciani, que é o secretário estadual de Esportes, e recebemos uma ótima notícia lá do estado que tem uma verba vindo empenhada diretamente para a Secretaria de Esportes para a gente receber uma melhora no espaço e uma ampliação também, deixar a gente mais confortável. E isso foi muito bom, porque lá a gente fez ligações importantes para pessoas que entendem da área. Então, por exemplo, por mais que seja uma empresa privada de empreiteira que ganhe, ela vai ter que contratar a mão de obra especializada das empresas que trabalham na construção de pista. Então, isso foi uma preocupação do secretário estadual em adicionar essa pauta no edital para não acontecer muito do que acontece por aí pelo Brasil, dinheiro público gasto à toa. A gente vê em diversas partes do Brasil que constroem coisas que é impossível da gente andar. Então, para evitar disso acontecer, eles estão tendo essa preocupação de trazer a verba e colocar também a cláusula que tem que contratar uma empresa especializada para estar fazendo as melhorias que a gente tanto precisa ir. Atualmente, qual é o estado da praça? Detalha para a gente aí o que precisa ser restaurado. É, atualmente a gente tem o piso que é bem poroso. As pedrinhas aqui soltas no chão, né, elas são nossos maiores inimigos. E qualquer pedrinha agarra na rodinha e aí a gente pode tomar um tombo. A gente tem alguns buracos na pista também. E isso é primordial para a gente conseguir estar revitalizando, para a gente estar trazendo de novo as grandes competições, né. E quem acompanha as redes sociais aí, se viu recentemente aí os stories e até o vídeo que está lá no meu feed, saiu da boca do secretário estadual, né, que a gente vai voltar a trazer as grandes competições para a Teresópolis e talvez até competições internacionais. Então, como essas ligações foram feitas na minha frente com pessoas do ramo do skate brasileiro, que eu conheço também, então isso deixou a gente muito eufórico, né, e ansioso para que essa verba possa chegar, que a gente possa receber as melhorias e que a gente possa trazer de novo o Teresópolis para o cenário do skate nacional, né. Até porque esse requerimento não é de hoje, né, essa luta aí vem de um bom tempo. Exatamente, né, eu, a praça já existe há 20 anos, eu particularmente já ando há 16 e no mínimo 10 a gente está nessa luta aí de receber a melhoria que a pista merece, né, a atenção que ela merece. E foram muitos anos, entra ano e sai ano, muitas promessas, mas dessa vez, como teve uma lateralização com o Estado, né, e foi muito franca a conversa, a gente vê uma luz no fim do túnel. Esse ano é um ano olímpico, ou seja, isso reforça mais ainda a importância de acelerar, né, esse processo. Exatamente, é um ano olímpico, o campeão estadual da categoria infantil é o meu filho, que tem 9 anos, o Levi Chapeta, o campeão da categoria amador do ano de 2023 é o Breno Amendoim, que é daqui de Teresópolis, faz parte do nosso time de skate também, e que desde quando a gente começou a treinar a gente conseguiu resultados aí exponenciais no Estado e no Brasil, né, porque a gente conseguiu por dois anos consecutivos chegar ao brasileiro, coisa que Teresópolis antes nunca tinha conseguido ter feito, né. Então isso pra gente é muito gratificante, né, por dois anos consecutivos com muito trabalho, muito esforço a gente conseguir chegar no brasileiro e estar representando Teresópolis muito bem aí no cenário nacional. Agora uma coisa que chamou a atenção aqui da população foi a queda de um muro aqui no local, né, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, a queda do muro aconteceu aí devido às chuvas fortes, né, mas assim, foi igual eu falei nas redes sociais, a gente já tinha avisado anteriormente que as rachaduras estavam aparentes e tal, mas a gente não é engenheiro, né, então, de repente faltou um pouquinho de atenção aí quanto a esse detalhe, ou por não acreditar que de repente teria a possibilidade do muro cair. Mas isso é uma coisa que a gente já vinha falando no ano passado, a gente avisou quando a gente fez a seletiva Sudeste de Street Skate, no ano retrasado também a gente chegou a comentar sobre, mas não levaram muito à frente. Aí, acho que graças a um pouco do assoreamento do rio, da limpeza do rio, isso tirou um pouco do barranco ali que fez com que a fundação cedesse, né, então, sou leigo, né, não entendo, mas é o meu ponto de vista aqui que eu acho que aconteceu. E a Água Defesa Civil veio aqui, veio essa situação do muro? Veio, veio aqui e mostraram aqui de fato a área que tem que ser toda refeita, né, e já entrou nesse empenho aí de desastres naturais que vem o recurso federal, né, pra isso. E aí vai entrar junto com todas as outras contenções da cidade, acredito que eu com a da Coreia e todas as outras que foram prejudicadas. Então, acredito que o partir momento que já tiver alguma dessas aí começando, aqui também provavelmente deve começar esse movimento de limpeza, né, e reassoreamento aí dessa área pra não acontecer novamente, né. E, Água, você estava falando comigo que no momento a praça está interditada, né, qual o motivo e qual a previsão? É, o motivo foi justamente a queda do muro, né, e a previsão pra reabertura eu acredito que até a semana que vem deva reabrir, porque tem uma pessoa que vai ser nomeada, acredito eu, ainda essa semana, por conta do muro ter caído. A gente ter muitas crianças que frequentam aqui na praça e não ter risco nenhum, então a praça vai estar aberta durante o momento que essa pessoa estiver aqui pra estar olhando e tomando conta, não deixar ninguém chegar perto da área desabada, né, até que as obras possam ser iniciadas. Então, acredito que essa semana ainda vai nomear alguém e a partir da semana que vem talvez a gente já consiga estar fazendo a utilização da praça. Em nota encaminhada ao diário, a Prefeitura, através da assessoria de comunicação, confirmou o que o Iago nos havia informado, que o muro da Praça de Esportes Radicais faz parte das obras emergenciais de contenção e de recuperação de estruturas danificadas pelas chuvas ocorridas no final de março.